aí galerinha criatividade aqui galerinha onde eu estendo roupa aqui em cima da nossa laje aqui mas o motivo do vídeo é outro sente só aí galera pressão aqui em cima aqui da onde eu moro aqui ó plantizão de cana cidreira todo tipo de coisa que a gente tem plantado agora chamar atenção pra vocês aí a visão aqui da onde eu moro é aqui assim ó cana tudo enquanto olha só aqui cara que eu tenho aqui ó em cima da laje aqui mostrando pra vocês os pés de tomate aqui na laje ó em cima de lado cheio de tomate maduro aqui carol quer temperar uma comida na ofrecer sem comprar tomate no mercado não a natureza nos proporciona tudo aqui ó como a natureza a terra é boa olha só tomate maduro tomate verde mais tomate maduro aqui então quer temperar um frango é só pegar aqui o tomate natural sem agrotóxico show de bola só pegou tirou já tirei vários tomate um dois três vezes e ainda tem aqui ainda de estoque tomate no pé ó tem tomate de vez tem mais tomate maduro show de bola como a deus a natureza nos proporciona sempre melhorar cada dia mais ó facilita a nossa vida em todos os sentidos cidreira pra fazer chá cana pra gente chupar a vontade tem mais ali pé de pimenta tudo aqui de bons de melhão aqui na laje da gente tem sente sua pressão aí galerinha olha só aí ó pimenta de cheiro aí ó cana e sobe o borrão aí por um de cima aí ó show de bola a visão aí ó tá aqui de cima é isso aí ó show de bola e tamo junto galera